Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre atitude e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de atitude Substantivo feminino Maneira de se comportar, agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada, comportamento. Sinônimos de atitude Atitude é sinônimo de posição, propósito, gesto, comportamento, desejo, jeito, objetivo, postura, pose. Antônimos de atitude Atitude é o contrário de medo, inércia, apatia. Definição de atitude Classe gramatical, substantivo feminino Plural, atitudes E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.